Com ponto BR, ela está chegando, Vitória Oliveira, bom dia Vitória. Bom dia Renata, bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Nos destaques do site de hoje, eu começo falando que o PIS-PASEP deste ano será pago a partir de hoje para quem nasceu em maio e junho. O valor corresponde até um salário mínimo. O depósito do PIS é feito pela Caixa Econômica Federal e a Caixa depositará o dinheiro na conta corrente ou na poupança para quem é cliente do banco ou na conta digital para quem não tem conta na Caixa. O abonço salarial PASEP é pago aos servidores públicos ou trabalhadores de empresas estatais por meio do Banco do Brasil. Os servidores públicos que têm direito ao PASEP precisam verificar se houve depósito em conta. Entre os que não têm direito ao pagamento do abono estão os empregados domésticos, os trabalhadores rurais e urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados também por pessoa física. A novidade deste ano é a unificação do calendário de pagamento para quem recebe PIS e para quem recebe o PASEP. Antes, os servidores públicos eram pagos de acordo com o dígito final do número da inscrição. Este ano, todos recebem aí pelo mês de nascimento. Também há destaque lá no nosso site, cidade997.com.br, que os trabalhadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, anunciaram aí uma paralisação em dez estados a partir de hoje. As atividades serão suspensas ou parcialmente suspensas nos estados do Acre, Mato Grosso, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Pernambuco. O sindicato anunciou também a possibilidade de greve por tempo indeterminado a partir do dia 10 de junho. Os servidores reivindicam aí a aprovação de um plano de reestruturação da carreira, reajuste salarial para trabalhadores temporários e também a recomposição do orçamento do Instituto. Segundo representantes do sindicato, o primeiro dia de paralisação será apenas simbólico, afetando aí o andamento dos trabalhos do órgão a depender do grau de adesão. Houve também uma tentativa de negociação salarial frustrada com o Ministério da Gestão e Inovação, que resultou aí em 0% para a recomposição salarial deste ano. E agora a categoria espera uma contraproposta para tentar um acordo. Ainda destaque também, lá no nosso site, que o governo federal lançou o portal Unidos pelo Rio Grande do Sul. A ideia é concentrar informações e notícias sobre o apoio ao Rio Grande do Sul impactado aí pelas fortes chuvas nas últimas semanas. A página reúne números sobre a ajuda do governo federal ao estado gaúcho, discriminando aí pelo órgão e a finalidade. A ferramenta também tem orientações sobre como ajudar os atingidos com conteúdo sobre o que doar e como doar. Na página é possível acompanhar os números de mortos também e pessoas e animais salvos, desalojados e também em abrigos. E o site também vai reunir aí boletins informativos sobre a força-tarefa para recuperação do estado e atendimento às prefeituras. Também há destaque lá no nosso site cidade997.com.br, que a Prefeitura de São Paulo, por meio aí da Secretaria Municipal da Cultura, anunciou a virada cultural do pertencimento deste ano. O evento conta aí com arenas em 12 regiões da cidade, totalizando 22 palcos. O evento está confirmado para os dias 18 e 19 de maio, neste fim de semana. Repetindo aí o modelo descentralizado, foi sucesso aí nos últimos anos. A programação completa está disponível no site viradaculturaltudojunto.prefeitura.sp.gov.br. E nesta edição do Virada Cultural, o cantor caro aruense Azulinho se apresenta no Centro Cultural de Santo Amaro no dia 18 de maio, às 6 horas da noite. Os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro com uma hora de antecedência. A virada cultural do pertencimento agora também é virada cultural da solidariedade. Em apoio aí à população do Rio Grande do Sul, todas as 12 arenas terão tendo de coleta, de doação para ser arrecadadas aí para o Rio Grande do Sul. Serão aceitos preferencialmente itens de limpeza, água potável, alimentos não perecíveis, como arroz, feijão, macarrão e enlatados, e também cobertores e roupas novas ou em bom estado. Lembrando que a programação completa está lá no nosso site cidade997.com.br inclusive com o local que o cantor Azulinho irá se apresentar, que é no Teatro Santo Amaro, lá em São Paulo. É isso, Renata, eu convido você e quem nos acompanha para continuar ligados lá no nosso site cidade997.com.br que está sempre muito bem atualizado com as principais informações. Volto com você. Obrigada, Vitória. Lembrando que hoje tem vacinação.